Então vamos lá pessoal, agora vamos mandar a nossa XRD aqui pra gente tá fazendo stake de XRD Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, copiar o endereço da sua carteira ó, tá? Copiei aqui ó, o endereço Agora pessoal, onde que foi que eu comprei minha XRD? Eu comprei na gate.io, tá pessoal? Se você não tem cadastro na gate, tem link aqui na descrição, tá? Tem um link aqui na descrição da gate, faça seu cadastro E também tem vídeo aqui no canal de como comprar a XRD aqui na gate, tá? Então vamos lá pessoal, vou fazer meu acesso aqui na gate.io Vou mostrar pra vocês como é simples os passos aqui pra você tá comprando e tá fazendo stake das suas XRD, tá? Vamos lá, deixa eu acessar aqui, minha internet não tá muito boa né, tá meia lenta Tá ó, já tenho minha conta aqui ó, vou clicar aqui em entrar, tá pessoal? Pra você que não tem sua conta, clica no link na descrição, faça seu cadastro, cria sua conta E aí procure aqui no canal o vídeo sobre como comprar a XRD que você vai achar, tá? A gente aqui é um dos poucos canais que tá falando de XRD no ano de 2022, né? Quando ela não vale quase nada, centavos, né? E aí, o pessoal vai vir depois pra comprar quando você já tá fazendo stake já Então vamos lá pessoal, vou acessar aqui minha conta, tá? Pra vocês verem, pronto, já vou fazer meu log aqui Vamos aguardar aqui Só pra vocês entenderem o passo a passo, tá? Pronto, já estou na minha continha aqui pessoal Vou entrar aqui na minha carteira pessoal, pra vocês verem Pra vocês verem que eu já tenho XRD, tá? Tenho XRD aqui já E já vou mandar pra minha carteira Aqui ó, conta spot, tá pessoal? Depois eu vou preparar um vídeo aqui pessoal Mostrando aqui como que utiliza a plataforma da Gate Eu gosto de utilizar ela mais pelo celular Vocês podem até ver que aqui no canal tem muito vídeo De como eu utilizo a Gate aqui pelo celular Eu quase não entro assim pela web, tá? Tô mostrando aqui porque eu criei a carteira, né? E já tô emendando um na outra aqui Então vocês podem ver aqui pessoal, ó, que eu tenho um XRD Eu tenho 632 XRD, tá? E aqui ó pessoal, tem aqui as opções, ó Depósito, sacar, ó, certo? E aqui eu vou clicar aqui, ó pessoal, em sacar, ó Clica em sacar Vamos ver aqui o passo a passo De como, ó Aí aqui pessoal, ó, XRD, né? Beleza Aqui ó, você vai escolher a rede XRD, tá? XRD E aqui, ó, você vai colar o endereço da carteira, tá pessoal? Da nossa carteirinha Vamos clicar aqui, ó Na carteira Vou copiar aqui o endereço Tá? Vamos colar aqui, ó E aqui pessoal, você confere o finalzinho aqui, ó 7 M.A.W. Vamos ver aqui na carteira 7 M.A.W. E o primeiro é XRD1, certo? E o primeiro é XRD1 Pronto, beleza Aqui eu vou dar um nome, tá? Eu vou colocar aqui, ó Stake Stake XRD, tá? Radix Aqui pessoal, ele tá perguntando a quantidade Aqui tá tudo que eu tenho, ó Disponível, tá? Vou colocar, eu vou copiar aqui, ó Ou você pode vir aqui Copiar diretamente aqui, ó O máximo que pode Vou colar aqui, ó Quantidade Pronto Aqui pessoal, a taxa, ó Ele vai me cobrar 35 XRD Beleza É pra fazer o vídeo pra vocês É uma dica que eu dou Acumule bastante Acumule bastante Antes de ficar sacando Pra você não ficar perdendo, entendeu? Essas taxas Então Acumule em 1000 XRD E faça um saque, tá? Aqui pessoal São as senhas de segurança, tá? Que eu já criei E você vai criar No momento que fizer a sua conta aqui Então vamos lá Pronto Vou enviar aqui o código Pro celular Pronto Chegou aqui o código Vocês podem ver Que é bem tranquilo Não tem Aqui o código do e-mail Vou entrar na minha conta de e-mail Vou entrar aqui no meu e-mail Ficar sempre aqui nessa tela E aqui É o Google Authenticator, tá pessoal? Que você instala no seu celular Pra tá gerando aqui esse código Pronto Aqui ó Já tá aqui ó Gate Withdraw Vamos aqui copiar o código Ou você copia Ou você vai lá e digita Tá pessoal? Aqui ó Aqui ó Google Authentication Vou entrar aqui no meu celular Vou entrar aqui no meu Google Authentication Vou gerar aqui ó Vou gerar aqui ó É 93993761 E clica aqui em enviar Ó pessoal Pra fazer o saque Então você tem que criar todas essas senhas aqui ó Confirmar Deixar acabar aqui o número Aí pronto E clica em confirmar Vamos aguardar aqui Aqui ó Não sou um robô Vamos ver se deu tudo certo Se eu não errei nenhuma senha Nenhum código Se não errei Vai confirmar aqui O nosso saque Pronto Ó Seu pedido foi submetido com êxito Então deu certo Tá pessoal? Então agora a gente vai aguardar Vai cair a nossa XRD Lá na nossa carteira Tá pessoal? É bem rápida Essa A rede dessa moeda É muito rápida Tá? Então vamos aguardar aqui A minha internet está um pouco lenta Mas é assim Tá pessoal? Então vocês entenderam né? Fiz o saque Tá pessoal? Agora elas vão cair lá na nossa carteira Lá na minha E quando você fizer também Vai cair na sua Pra quê? Pra você começar a fazer Olha aqui pessoal Ó Vocês estão vendo? É muito rápido Ó 597 Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui pessoal Se bate aqui ó Quantas que a gente sacou Quanto foi o nosso saque É Cadê o histórico Aqui embaixo Aqui ó Aqui o histórico Aqui ó Foi 632 né? Mas descontou 35 Então é isso aqui Que caiu ó pessoal Ó Certo? Então agora a gente vai vir aqui ó Pessoal Eu tenho aqui ó Stake Pronto Chegamos aqui em stake Tá pessoal? Aqui a gente vai ter que procurar Um validador Tá? Aí eu clico aqui ó Vier Todos os validadores Ó Vamos aguardar aqui Pra ver o validador Aqui pessoal Ó Tem esses validadores aqui RV online Eu vou escolher esse aqui Tá pessoal? Você escolhe aí Aí eu venho na minha carteira Vou colar aqui ó Tá? E aqui pessoal ó Você vai ver que você tem Esse montante aqui Então você não pode colocar tudo Porque você tem que pagar É as taxas né? Da aqui da Do stake E aí vamos colocar aqui ó 590 590 pra ver se dá Ó 590 deu ó Certo? E aí pessoal ó Deixa eu cancelar aqui ó Só pra vocês verem aqui ó Se você colocar tudo né? Vocês podem ver que eu tenho 597 ó Se eu colocar 597 ó Ó o que que vai dar ó Você não pode Criar transação Porque falta Porque falta A XRD pra você comprar Pra você pagar As taxas Tá? Então vamos ver aqui ó Vamos diminuindo aqui ó 595 Aceitou? Vamos colocar 596 Ó Aceitou? Não pode 597 Tá? Então vamos lá Vamos colocar o pin Que a gente criou lá na carteira Tá? E confirmar Vamos deixar aqui Nossas moedinhas Em stake Aí ó pessoal ó Pronto Show de bola Cliquei aqui em stake ó Já tem um stake aqui Nada impede tá pessoal De você Quando você mandar mais moedas Você ir lá Escolher outro validador aqui Tá? Escolhe outro validador E aí você vem E cria mais um stake Tá? Então pessoal A gente já fez stake né? Agora se você quiser Tirar o stake aqui ó Você vai clicar aqui ó Em reduce stake ó Pronto Você coloca aqui o máximo tá? Ó O stake dessa Dessa pool aqui Aí clica aqui em request Unstaking E vai remover Do stake As suas moedinhas Tá bom pessoal? Então pessoal Espero ter ajudado você Um forte abraço Fique com Deus E tchau Tchau Fui